O que é o Teorema da Unicidade? A solução de um plano de contorno, aquela solução é única. Porque se não for, nós estamos perdidos, né? Então, a questão é a seguinte, imagine que eu tenho um problema de um volume cujo contorno é uma superfície. Então, S é a superfície do meu volume V, que contorna meu volume V. Eu sei a distribuição de potencial em S. Aí eu quero descobrir o potencial dentro daquele volume. Bom, eu sei que a solução do potencial aqui dentro, dado o potencial do contorno, é dado por essa equação aqui. Entendeu o problema qual é ou não? Eu tenho uma região de espaço, em volume, onde a superfície, eu sei qual a distribuição de potencial dela. Eu sei qual é o potencial na borda dessa superfície. Então, se eu sei qual a distribuição de potencial na borda, em princípio eu resolvo a equação de problema de contorno e eu tenho a solução dentro. A pergunta é se a solução é única ou não. Então, eu vou dizer o seguinte, digamos que haja duas soluções de V1 e V2. Então, sejam V1 e V2 soluções da equação de Laplace. Então, o que eu quero provar, na verdade, é que V1 é igual a V2. Se V1 é a solução e V2 é a solução, então V1 é igual a V2. Então, eu estou dizendo o seguinte, V1 é a solução da equação de Laplace, portanto, o Laplace seno de V1 é igual a zero. V2 é a solução da equação de Laplace, portanto, o Laplace seno de V2 também é igual a zero. Defina V3, e por hipótese, V1 e V2 têm o mesmo contorno, que é o contorno em S. Então, seja V3 como sendo V2 menos V1. Então, o Laplace seno de V3 é igual ao Laplace seno de V2 menos o Laplace seno de V1, que é igual a zero. Qual o valor de V3 na borda? É zero. V1 e V2 são iguais na borda, por definição. Então, V3 é zero em todos os pontos da borda. Por hipótese, eu estou resolvendo um problema. Então, a borda é dada. Se eu estou dizendo que V1 e V2 são soluções, então, na borda, você tem que satisfazer essa solução, potencial na borda. Então, V1 é igual a V2 na borda. Vou escrever o que ele falou. Na borda, V1 é igual a V2, por construção. Portanto, V3 é igual a zero na borda. Olha só, eu tenho uma equação que diz que o Laplaciano de V3, né? Uma equação para o Laplaciano de V3. Laplaciano de V3 é igual a zero. Equação de Laplaciano para V3. Em todos os pontos da borda, V3 é igual a zero. O que eu concluo? V3 é nulo em todos os pontos internos à borda. Conclusão, V3 é igual a zero em todos os pontos internos a S. S é essa superfície aqui. Bom, mas se V3 é igual a V2 mais V1 e ele é zero em todos os pontos, conclusão, V2 é igual a V1 em todos os pontos. Isso é o teorema da unicidade. Então, a solução é única. Isso é bom ou mal? Bom, né? Por que é bom? Você pensa, você acha uma coisa, e aí? Isso aqui é ou não a verdadeira solução? Isso é bom. Então, quer dizer, a gente vai gastar tempo, energia, cérebro resolvendo um problema. Aí encontra uma solução. Então, a gente fica confortável em saber que aquela solução é única. Tá bom? Então, esse teorema da unicidade, por mais bobo que pareça, ele tem algo de fundamental nele, né? De te garantir que aquela solução é a solução do problema. Então, nós estamos aqui querendo desenvolver métodos para resolver problemas de eletrostática. E a gente vai resolver as chamadas equações de Laplace, né? Só que antes disso, existe um método bastante engenhoso e bastante poderoso, porque ele resolve problemas nada triviais. Um problema que eu quero resolver com você agora é o seguinte. Eu tenho um plano infinito condutor aterrado, né? Esse plano infinito está aterrado. O que significa estar aterrado? Significa que cargas podem subir ou descer dessa fonte. a terra é um condutor, né? Então, ela pode ceder elétrons ou receber elétrons à vontade. Aí eu vou colocar uma carga aqui, ó. Uma carga pontual a uma distância Z, ou D, melhor. No eixo Z, a uma distância D, deste plano. Entendeu? Então, tem um plano, por exemplo, essa parede é um plano condutor aterrado. Aí eu pego uma carga e trago ela para próximo desse plano. Aliás, diga aí, o que vai acontecer? Você acha que vai ter cargas indo para o plano, vindo da Terra? Haverá uma indução de cargas? Acho que sim, né? Não haverá uma indução? Então, nesse caso, se esse cara aqui for uma carga negativa, ele deve expulsar elétrons daqui e deve induzir cargas positivas aqui, assim, por exemplo. É claro que se eu levar ela embora, as cargas voltam para a Terra. Se eu aproximo ela do plano, eu eletrizo. Eu induzo cargas ali. A pergunta é a seguinte. Qual o potencial em todo o espaço? Ou em todo o semiespaço a partir do plano para cima? Quanto vale o potencial? Difícil, né? Não é trivial esse problema, não. Muito complicado. Então, se eu fizer um corte aqui, isso aqui é o plano, isso aqui é o plano, condutor, aterrado, e aqui está a carga. Aqui está o eixo Z. Aqui ele está na posição B. Eu quero saber como é que é o potencial em todos os pontos do espaço. Plano infinito. Sem borda. Vem cá. Uma coisa que a gente pode falar, mesmo não sabendo da solução desse problema, é o formato das linhas de campo. Como é que são as linhas de campo ali próximo do condutor? Você não tem componentes tangenciais do campo elétrico no condutor, não é verdade? Porque, senão, você não teria eletrostática. Se houvesse componentes tangentes aqui ao condutor do campo elétrico, eu teria movimento de cargas e, portanto, não tenho mais eletrostática. Para eu não ter componentes tangenciais, então, eu tenho que ter uma configuração do campo, onde, ao chegar aqui na superfície metálica, eu tenho apenas componentes normais a ele. Correto? Então, as linhas de campo são algo assim. Esta superfície aqui é uma superfície equipotencial. As linhas de campo devem morrer ali. Mas, quanto é que vale o potencial atrás do plano? Ó, o plano não é uma equipotencial? O plano é uma equipotencial. Se ele está aterrado, significa que eu tenho um potencial de referência, que é o zero. Tá? Então, eu vou dizer, todo esse plano aqui está no potencial V igual a zero. Ele é infinito. Ele é infinito. A solução do potencial aqui é a equação de Laplace. É a solução da equação de Laplace com esse contorno. Em todo esse plano, o potencial é zero. Como eu não posso ter máximos e mínimos locais ali atrás, eu vou ter que ter todo aquele semi-espaço no potencial zero também. Né? Né?